Eu sou Sofia Marques Rocha, eu sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras e esse trabalho foi feito em conjunto com as alunas Bruna Hudson, Emanuele de Oliveira, Letícia Junqueira e com a professora Glenda Ribeiro de Oliveira. O título do nosso trabalho é a relevância da saúde dos felinos e características clínicas da esporotricose. A esporotricose é uma zoonose e atualmente ela tem se apresentado como um importante problema de saúde pública em algumas cidades do Brasil, devido ao grande número de casos que estão sendo notificados. Ela é uma doença fúngica causada por fungos do complexo esporotrix e no Brasil a espécie que mais acomete felinos é a esporotrix brasiliense. A infecção por essa espécie ocorre pela inoculação do fungo na pele por meio de lombeduras, arranhões, mordidas ou contato com as feridas. A principal manifestação clínica da doença são as lesões cutâneas que não cicatrizam sozinhas e evoluem rapidamente se espalhando por todo o corpo do animal. E a doença tem três fases. A fase cutânea localizada em que as lesões são nodulares, avermelhadas e associadas à alopecia, como na primeira imagem. A fase cutânea linfática, em que as lesões podem estar ulceradas, como na segunda imagem, e a doença atinge o sistema linfático dos gatos. E a fase cutânea disseminada, em que o quadro é mais avançado, as lesões são maiores, podendo conter secreção purosanguinolenta, como na terceira imagem, e a comprometimento de outros sistemas do felino. O objetivo do trabalho foi correlacionar as condições da saúde geral e do manejo de felinos de diferentes bairros de vassouras com o acometimento e a gravidade da doença desses animais. O estudo ocorreu nos meses de outubro a novembro de 2021, em Vassouras, Rio de Janeiro, em associação com a Universidade de Vassouras e a Secretaria Municipal de Saúde. Foram avaliados 24 felinos sem raça definida, previamente diagnosticados com esporotricose, através do método de lâmina de imprinte. Os estudantes que fazem parte do projeto de pesquisa e extensão fizeram visitas domiciliares para coletar informações por um questionário. E nesse questionário haviam perguntas referentes à saúde geral dos felinos, em relação à vacinação, vermifugação, controle de ectoparasitas e o tipo de alimentação oferecida aos animais, e perguntas a respeito das lesões apresentadas, se eram únicas ou múltiplas, se havia presença de secreção purosanguinolenta ou não, qual a localização das lesões e se os animais tinham sintomas respiratórios também. Com base no questionário, foi possível constatar que, dos 24 animais, nenhum deles havia sido submetido à vacinação, vermifugação ou controle de ectoparasitas, e todos recebiam outro tipo de alimentação além da ração. Por consequência disso, esses animais podiam estar com a saúde mais debilitada, com falhas no sistema imunológico, e Larson e colaboradores afirmam que animais com a saúde debilitada são mais propensos a ter agravos no quadro de esporotricose devido a falhas na imunidade celular. Em relação aos tipos de lesões encontradas nos animais, apenas 4% apresentaram lesões únicas, os outros 96% apresentaram múltiplas lesões. A gata da imagem 5 apresentava apenas uma lesão na região do pescoço, já os outros gatos eram como o gato da figura 6, apresentando várias lesões sobre o corpo. E segundo Santos e colaboradores, é mais comum encontrar lesões múltiplas do que únicas nos animais com esporotricose, o que é agravado caso esses animais tenham algum fator de imunocomprometimento ou a saúde debilitada. Em relação à característica das lesões, 33% dos animais apresentaram lesões sem secreção pura sanguinolenta, e 67% dos animais apresentaram lesões com secreção pura sanguinolenta, como da figura 8. De acordo com o gremião e colaboradores, lesões com secreção representam um agravamento dos sintomas e estão relacionadas à fase cutânea disseminada. No que diz respeito ao quadro respiratório, apenas 4% dos animais tinham sintomas respiratórios. Os outros 96% não apresentaram. Segundo o Shubai Kroters, é comum a presença de sintomas respiratórios como o da gata desse vídeo. Em relação à localização das lesões, 58% dos animais apresentavam lesões na cabeça, principalmente em plano nasal. 36% apresentavam lesões nos membros anteriores e posteriores, e apenas 6% tinham lesões no tronco. Alguns dos animais apresentavam lesões em mais de uma região, como o gato da imagem 12, que tem lesões na pata e na cabeça. Segundo Santos e Base, as lesões são encontradas majoritariamente na região da cabeça, especialmente nariz, orelhas e mucosas, e nos membros torácicos, semelhante ao que foi visto no estudo. Levando em consideração as características das lesões e a gravidade dos sintomas dos animais do estudo, concluímos que a condição de saúde geral dos felinos pode influenciar no desenvolvimento da doença e na gravidade dos sintomas por causa de possíveis falhas imunológicas que eles apresentem. Essas são as referências bibliográficas que usamos para o projeto. Então, vamos lá.